Onde é que ele está? Onde é que o gajo está? Ele está lá em cima Eu não sei mesmo onde é que ele está Está ali está ali Fuck meu Está um gajo por trás de mim acho Onde é que ele está? Está ali O gajo está no bucho O gajo está ali Como é que o gajo não morreu? O gajo está ali Fuck 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 Não tenho mano, já não tenho armas O gajo está a reloading RUN RUN FOR YOUR LIFE What the fuck dude Espera o gajo está atrás de mim Onde é que ele está Oh fuck me dude Estou tão fodido Mas já não tenho mais ammo pessoal, estou morto Estou completamente morto Olha o gajo, olha o gajo com o carro You suck, you suck dude Oh o gajo vai indo para trás Oh fuck meu Fuck my tomio God damn it Ah não, não estou vivo Já vai morrer Já não tenho ammo Matou-me, obrigado Isto é tão estúpido Que estupidez Vai